Oi, gente! Aqui neste vídeo eu vou mostrar pra vocês o passo a passo dessa máscara. E essa máscara é a máscara 3D. Vira assim, Estê, pra mostrar o lado. Ó, ela cobre o rosto, vira lá do outro lado. Então, essa é a máscara 3D que nós vamos fazer o passo a passo aqui. E pra fazer essa máscara, ó, você vai pegar um pedaço de tecido de 20 por 28 cm. Então, esse tecido aqui, ele tem 20 por 28 cm. Aí, você vai virar ele aqui, ó. Daí, você vira o lado direito aqui, ó. Lado direito com o lado direito. Agora, nós vamos alfinetar esse tecido. Então, já peguei aqui meus alfinetes, ó. Você vai centralizar bem e vai alfinetar ele todo, ó. Você vai alfinetar. Porque eu tô costurando com o TNT. E o TNT, na hora que você tá costurando, ele desliza e ele sai do lugar. Então, é bom tá colocando os alfinetes. Aí, você vai costurando e vai tirando os alfinetes. Porque daí, os alfinetes segura ele pra não sair do lugar na hora da costura. E aí, pessoal, depois de alfinetado aqui, nós vamos... Você pode costurar a mão, né? Se você não tem a máquina, você pode costurar a mão. Aqui, eu vou costurar a máquina, tá? Então, eu alfinetei aqui. Agora, eu vou começar uma costura aqui, ó. Vou começar a costurar daqui pra cá. E vou deixar no final, na hora de fechar, eu deixo uma abertura aqui. Então, daí, agora, eu vou costurar. Daí, uma costura simples e uma costura reta aqui a máquina. Costurar. Então, agora, vamos costurar uma costura reta, simples aqui. Agora, aqui, ó. Chegando de encontro aqui com a costura, eu vou deixar uma abertura. Então, agora, aqui, pessoal, já costurei, ó. Passei uma costura simples aqui. E deixei essa abertura aqui, ó. Daí, essa abertura, a gente deixa pra virar, né? O lado que a gente deixou lá, o lado direito. Então, aí, agora, eu vou passar todo o tecido por essa abertura que eu deixei aqui, ó. Então, daí, agora, eu vou desvirar aqui e passar o tecido por essa abertura que eu deixei. Passando todo o tecido por aqui. Daí, os cantinhos, você tem que colocar uma... Pode colocar o dedo, você pode colocar a tesoura ou uma caneta também pra arrumar os cantinhos aqui, ó. Aí, você arruma os quatro cantinhos, deixa os quatro cantinhos aqui bem certinho, ó. Então, arruma os quatro cantinhos e deixa bem certinho. Aí, depois que você já desvirou, tá tudo certinho aqui, ó. Então, agora, nós vamos fazer a parte da costura pra colocar daí o elástico. Então, o meu tecido já tá todo costurado. Eu vou dobrar ele aqui no meio, ó. Eu dobro aqui no meio, só pra mim achar o meio do tecido, ó. Achei o meio do tecido, eu vou pegar essa ponta e vou lá no meio do tecido. Aí, eu vou pegar outra ponta, ó, e vou colocar junto aqui, ó. Então, eu coloco as duas pontas junto no meio do tecido. Aí, eu dobro aqui, ó. Coloquei aqui a ponta aqui. Eu vou dobrar um centímetro, mais ou menos, aqui pra dentro, ó. Aí, pessoal, eu tô fazendo as minhas encomendas aqui. Enquanto eu tô fazendo as minhas encomendas, eu tô já fazendo daí os vídeos pra vocês aqui. Então, daí, eu tenho as encomendas e vou fazendo as encomendas e vou gravando e vou passar aí no canal pra vocês verem como que eu estou fazendo aqui, tá? E também pra dar uma ideia aí pra vocês. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado aqui, ó. Eu vou juntar as duas pontas aqui, ó. Junto aqui as duas pontas e daí eu vou dobrar. Aqui pode dobrar um centímetro, tá, pessoal? Aí, eu vou colocar aqui o alfinete, tá? Aí, coloco o alfinete aqui pra prender aqui, segurar aqui, ó. Aí, ficou grosso aqui, não quer entrar o alfinete. Deixa eu colocar aqui embaixo, aqui. Aqui. Aí, coloquei o alfinete só pra segurar. Aqui no meio, aí, aquela abertura que a gente fez, não precisa se preocupar. Que ela vai fechar aqui na hora de passar a costura ali, tá? Aqui no meio, você pode tá colocando um alfinete aqui no meio também, pra ele não sair do lugar na hora que você tiver costurando. Daí, pra ficar mais firme aqui, ó. Então, aí, você vai costurando e o TNT, ele tende a tá saindo do lugar. Então, sempre alfineta pra não sair do lugar. Então, vai ficar assim, ó. Aí, agora, a gente vai passar uma costura reta aqui. Aí, pessoal, alfinetei aqui os dois lados, coloquei o alfinete aqui no meio, pra na hora de costurar não sair do lugar. E agora, nós vamos passar uma costura, daí, uma costura reta aqui. Então, vamos colocar aqui na máquina pra fazer, daí, uma costurinha reta aqui agora. Agora, é hora de colocar o elástico. Então, depois de costurado aqui, ó, é hora de colocar o elástico. E ela fica assim, o avesso dela. Aqui, eu vou passar o elástico aqui, ó. Mas aí, essa costura aqui, ela tá pra cima. Então, daí, eu vou ter que colocar o elástico desse lado aqui, ó. De forma que não vai entrar dentro daquela costura lá. Então, eu já coloquei o elástico no alfinete, tá? E daí, agora, eu vou passar aqui por dentro aqui, ó. Aí, é só passar o elástico aqui dentro e sair lá do outro lado lá, ó. Aí, eu vou empurrando aqui. Puxando. Pra ele sair aqui do outro lado aqui, ó. Aí, é só puxar. Agora, eu tiro o alfinete e amarro o elástico. Daí, agora, é só amarrar aqui o elástico. Eu faço um amarrado aqui, ó, bem simples, ó. Opa! Soltou aqui. Agora, é um amarrado bem simples que eu faço aqui, ó. Aí, puxou aqui. Faz um nozinho. Esse nozinho, eu escondo ele dentro da costura, lá dentro, lá, ó. Aí, depois que você fez aqui o nozinho, aí, você vai empurrar aqui, ó. E esconder esse nozinho lá dentro. Essa parte que fica aqui, você pode tá cortando um pouco pra não ficar assim tão grande. E aí, agora, eu vou esconder o nozinho dentro da costura aqui, ó. Aí, eu vou puxar ele aqui, ó. Acho que o nó ficou muito grande, mas... Deixa eu puxar ele pra ficar menor. E agora, é só empurrar aqui. Agora, aqui, ó, as máscaras estão prontas. Então, aqui, pessoal, eu vou falar um pouquinho do 3D, né? Que o 3D é uma representação gráfica, né? Que é uma representação tridimensional, que tem três dimensão, né? Que é altura, profundidade, largura, indica um relevo, né? Então, é uma computação gráfica. E o 3D também, como eu já falei aí, né? Ele tem as três dimensões. E ele indica profundidade, né? Então, por isso, essa máscara é 3D. Que daí, você vai colocar o rosto aqui, ó. E vai ficar no rosto essa parte aqui pra cima aqui, ó. Então, por isso, ela é 3D. Mas aí, o Estevão, eu vou colocar aí a foto do Estevão com uma máscara dessa. Que vocês vão ver como que fica. E também, aí, no vídeo, no começo do vídeo, ele tá usando essa máscara também. Já deu pra você ter uma ideia de como ela fica no rosto. E por isso que ela é 3D. E no meu blog também, eu vou tá falando mais sobre esse 3D. Então, se você quer saber mais sobre o 3D, aí, dá uma passada lá no meu blog. Que eu vou tá colocando um texto lá sobre o 3D também. Junto com as máscaras, tá bom, pessoal? Então, é isso aí que eu queria mostrar pra vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E curtam e compartilhem este vídeo. Pra que mais pessoas vejam esta ideia desta máscara, tá bom, pessoal? Então, um super beijo. Até o próximo vídeo. Não esquece de curtir e compartilhar. E Deus abençoe. Tchau. 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 Tchau.